Olá, meninas! Bem-vindo com vocês? Então, hoje a gente vai mostrar os nossos materiais escolares. A gente já comprou tudo, tá tudo dentro dessas escolas. Bom, vou me ver do meu, tá bom. Ó, a Samira, esse ano, ela vai pra escolinha. E a gente comprou só umas coisinhas, porque o resto já tem lá na escola. Então, vamos ver? O primeiro é... Capinho das princesas! É um copinho das princesas, que ela vai usar pra poder escovar os... Dentes. Ó, gente, tem a Aurora, tem a Bela, tem a Braca de Neve, tem a Cinderela, tem a Pequena Cigreira. Tem um monte, né? É, tem um monte de princesas. Isso, agora eu vou mostrar o mesmo. Eu, como eu adoro o Miraculous, eu comprei da Ladybug. Aqui tem a Ladybug com o Yo-Yo e a Ladybug com a Chique. Aqui tá escrito Miraculous. Aqui tem um Gulp. Cadê o Gulp? Aqui, ó, Gulp. E eu adorei esse colo. A Sandra também comprou pra usar, pra pintar em casa, né, Sandra? Também pra escrever, né? É. Aqui, ó. Quando você aprender. Olha, gente, tem um monte de adesivo, olha. Aqui tem um adesivo. Aqui tem um adesivo, gente. É super bonito. Deixa ali, Sandra. Deixa aqui. Eu comprei, gente, lá também. É. Tá louco. Esse caderno aqui, pra minha professora escrever os recados, essas coisas, ó. Aí você... Aqui tá escrito. Aqui tem escrito. Aqui tem cheio de fogo e eu leio. Eu acho que é pra escrever todos os recados, né? Aí é pra escrever todos os recados. Aí é uma fada super bonita esse lugar. Eu amei. E agora é que eu sou o tio. É, não tem. Eu tenho mais coisa? Não. Pode. Aqui, ó. Ó. Eita, mãe. A gente tem essa caixinha. Sentindo que tá a... O negócio não caiu. E caiu todas as tintas. Ai, meu Deus. Pera aí. Essa aqui é pra mim usar na escola. E essa aqui é pra gente usar em casa. Que a gente usa muito. Pra mim, escola. Que é a da Samira, essa daí. É, essa daí é a da Samira, gente. Mas não é pra mim usar na escola. Não. Pra usar que a gente... Ai, meu Deus. É, gente. Essas são as tintas, ó. São sempre as mesmas cores. Vermelho, preto, essas coisas. Porque eu tô sendo escola. A gente se leva, tá bom? Pronto. Deixa eu deixar aqui. Ó, gente. Agora acabou. Eu comprei todas essas caixinhas. Eu comprei essa caixinha de lápis. Com lápis da... É a... Ápis de aquarela. Aquareláveis. Tem várias cores, ó. E ele é bem grandão. Você pinta, aí você molha na água. Ele fica super bonito. Ano passado eu usei. Nossa, eu amei. É muito bom. Ok, eu comprei esses palitos. Também. Esses palitos assim. Samira tá me ajudando porque já acabou os materiais dela. Eu também comprei esse papel. É... Como chama esse papel? Canção. Hã? Canção. Canção pra meus alunos na escola, né? Que a professora pede muito pra poder usar. Sim. Aqui aí também. Ela é lindo. Comprei esse papel... É... Essa folha de sufit rosa. Hum? Olha, minha gente. Olha, minha gente. Olha. Aqui o pé também. Eu também encontrei todas essas folhas. A sufit é essa? Não. Ele aqui. Deixa eu ver. É... Ah, esqueci o nome desse. É de fazer dobradura. Ah, esses aqui são papéis coloridos de fazer dobraduras. Olha, gente. Aqui também traz. Aqui também traz. E... Eita, nós três. Gente, é muito legal, né? Esse aqui como chama, mãe? Mãe, dá uma olhada aqui pro pessoal. Como chama? Eu nunca vi isso. Eco cores. Ah, esses aqui são eco cores, ó. Pra fazer trabalhos manuais. É... É tipo... É tipo esse... É tipo esse, mas é... Mas é mais... Grossinho. Tem várias cores. Gente, olha aqui quem tá com a gente aqui. A briga de neve e a... E também essa... Essa... Cola. Essa cola grandona. E o bastão. E o bastão. E a primeira sacola acabou. É a... Gente, tem a... E também tem a outra. A gente comprou duas, mas a gente ficou separada. Tá? Posso abrir? Tem também... Fita crepe. Fita crepe. Fita crepe. Eu sempre esqueço o nome disso. Essa é gente... Achou. Ai, velho. Minha avó tá aqui, tá, gente? E ela não queria atrapalhar, então... Nego gatinho. Eu tenho essa outra cola, que é cola branca... Como chama essa? É... Cola límpida. É, límpida. Essa aqui. E isso daqui, tá, moçaneira? Tem esse... Essa caixinha de tinta, né? Tinta guache. É. Qual o nome disso, Samira? Espeço. Giz. Giz da cera. Esses lápis, gente. É muito bonito. Tá? Eu adorei. Eu... Eu... É rosa, não é? É, não. Esse aqui é muito pesado, Samira. É, gente. É muito pesado. É... Mas é mó bonito. Eu pego, tá? Deixa eu pegar um. Aqui, ó. Pega esse zepinho. Não, é. Tá bom. Depois eu deixo. Ó. Olha, gente, essa fita. Qual o nome disso, Samira? Nunca soube. Isso aí, gente. Eu esqueci também. Acho que é alguma fita. Eu acho que... É, rolos de durex colorido. É... Isso aqui é durex, só que colorido. Né? Mamãe feliz. Mamãe... Eu também tenho os dois pincéis. Ai, meu Deus. Cadê o outro? O menor e o maior e... Caneta permanente preta. Caneta permanente preta. Eu tenho. É, eu tenho. Mais uma cola líquida. E eu vou pegar isso. E tem mais ouro, né? Tem mais uma coisa aqui. O que é? Olha, eu tenho duas borrachas. Pega aqui pra mim, Samira. Mostra pro pessoal. Mostra. Olha, gente. Essas borrachas... Ai, meu Deus. Olha, gente. Gente, que linda. Muito linda, né, gente? Ai. Agora eu também o... Soltador. Isso. E o mais pesado, eu vou... Eu também vou pegar aqui. Tirei essa cola. E isso aqui, que é a... Sua flora de sulfite. Meu Deus. Olha. Pronto. Ih, Micael, mostra como. Ali, ó. Pega aquilo ali. Oi, gente. Aqui, gente. A gente tem... Essa... Essa... É... Pasta. Nossa, é pepe. É. Toma aí, Samira. Calma. Olha. Essa é grandona, gente. Abaixa. Olha. Isso aí se chama Folhas Color Set. Mão e brisa. Escovas. Duas. Uma pra Samira usar na escola e outra pra usar aqui em casa. EVA preto. EVA preto. E uma pra mim usar na escola e outra pra mim usar em casa. Ó. EVA amarelo. EVA branco. E por fim, de tudo, bloco de folhas e linguagem. Passar a linguagem. Passar a brilha. Gente, tem muita coisa. Então, por isso que tá tudo avançado, que a gente nem conseguiu, porque tem muita coisa. Então, vocês vão ver o que estão assim. Mas, é tudo isso, gente, que eu vou usar na escola e a Samira também. A gente também tá... A gente tá esperando o dia, né? E a Samira já vai começar na escolinha. Não é a minha, gente. Ela vai estudar uma ou outra. Mas, em breve, talvez ela estude a minha também, né? Então, meninas, hoje eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique, gostei, inscreva no nosso canal. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.